Pessoal, boa tarde. Hoje, 28 de dezembro de 2021, nós estamos aqui na capital de Pernambuco. O programa aqui agora na roda policial da Rádio Europa FM. Estamos aqui na Praça do Derby, aqui esperando o Simota, os pais da menina Beatriz, que vieram a pé desde a cidade de Petrolina, no sertão de São Francisco, aqui para a cidade do Recife, na capital pernambucana, onde a mesma veio a busca de justiça sobre o assassinato da menina Beatriz. Então, nós vamos acompanhar, estamos aqui esperando e daqui a pouquinho vamos voltar trazendo mais informações para você que está aí do outro lado sobre a chegada e a presença da Lucia Mota e toda a sua equipe aqui na cidade do Recife. Nós estamos aqui acompanhando. Pois é, pessoal, nós estamos aqui. O programa aqui agora na roda policial da Rádio Europa FM está aqui na cidade do Recife. No momento, vamos estar aqui acompanhando todo o... Não, não. 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 Não, não. Chegamos, 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 somos todos, é a fim, nós queremos justiça, nós queremos resposta. Chegamos, 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 É que ele não achou amparo, e eu perguntei, se eu achou algo que pedisse, ele se calou, ou seja, não existe, não existe, eu já consultei, já consultei juristas do nosso país, e todos que eu consultei, todos, foram falar categoricamente, não existe nenhuma previsão legal que impeça de um governo contratar uma empresa privada para prestar serviço, e a prova disso, que eu conquistei, na frente do secretário, ele tudo me ouve, eu disse, use a mesma previsão legal que o delegado nacionalizou para pedir dinheiro para fazer uma perícia com empresa privada, é só isso que eu quero, ele não soube responder, ainda que dizer que não existia, e eu mostrei ao governador, o artístico, do delegado, pedir dinheiro, aquele que eu mostrei lá na hora, eu mostrei hoje o que eu vou fazer com a bolsa, no império, e ele ainda quis dizer que não, que foi a escola que pediu, e ele ainda desprendeu, ah, isso, dizendo que foi a política que não soube manusear, e apagou as imagens, ainda apagou as imagens, por quê? Porque Diego Arnaldo foi, e o governador afirmou que assinou ontem a demissão dele, mas é pouco, ele tinha que ser demitido, porque se adotou o inquieto da crise, isso é pouco, tem que ser freio, a corrigedoria não investigou a denúncia que eu fiz contra Diego, não investigou, mas eu espero sinceramente, que a polícia federal investisse, e desmonte essa quadrilha que vem tirando das vítimas, o direito de ter o inquérito justo. Obrigada, gente, muito obrigada! Obrigada! Obrigada, gente, muito obrigada! Eu queria pedir para a senhora, dê um paciência para trás para ajudar nossos amigos de Cinegrafia, e se eu queria saber da senhora, como é que está? Como é que estão o seu corpo, a sua cabeça, o seu coração nesse momento? O corpo está sofrido, mas a minha fé se mantém forte, eu sou cristã, eu acredito em Deus, Deus é um Deus de promessas que cumpre suas promessas e eu tenho certeza de que ele não tem que entrar lá dentro com a cabeça erguida porque foi vitória, foi vitória, vocês dobraram o governador foi vitória, foi vitória, foi vitória, foi vitória, foi vitória com o governador Paulo Câmara aqui no palácio da Sucesa, a qual ela vai ter algumas reivindicações para que ele possa acatar no caso, ela já foi chamada para lá, logo cedo quando eles pediam para que ela entrasse, ela pediu para o pessoal que ela com ela na caminhada pudesse entrar, eles não acataram, mas agora eles já acataram que a Sucesa foi entrar e lá vai ser resolvida essa situação Pessoal, nós estamos aqui conversando no momento com o pessoal que vieram acompanhando a Lucinha Mota, de Petrolina Diga-me uma coisa, esse barulho todo que está acontecendo aqui, o que é que está acontecendo? O governador está querendo atender a Lucinha, a equipe dela? Não, como é que funciona? Ele não se negou a entender, só que ele barrou a entrada de toda a comitiva que vem com ela, do Sartão até a capital Então, não é justo, e a própria Lucinha deixou isso muito claro, que não é justo, que uma equipe que veio com ela, dando todo o apoio, pegando chuva, sol, tá? É verdade, no caso, o governador Paulo Câmara está aí e quer atender, mas só o pai e a mãe da criança E o advogado da criança, né? Portanto, está aí o pessoal que vieram acompanhando a Lucinha Mota, né? E no momento, o governador fala que quer atender só o advogado e o pai e a mãe da criança, né? E Lucinha Mota falou que só vai com toda a sua equipe que veio de Petrolina Que não é em foco de Petrolina, é uma comitiva, são vários parlamentares Eu achando que elas tinham sido recebidas pelo governador, não foi, foi pela Casa Civil Ah, ah, então estão filmando, estão filmando Mas de manhã ele recebeu mais de cinquenta pessoas Não tem tamanho, não tem tamanho pra isso Lucinha, Lucinha, o grande problema é que eles olham pela janela, aí vê você passando da funeira já do palácio, aí você tá com ele Pois é, o programa aqui agora da Rádio Oroco FM está acompanhando de perto, né? Nós estamos aqui no palácio do governador, aqui na cidade de Recife E vamos estar levando aí essas informações E aí, ó, também trata o povo Quem foi? Miguel, quem? Miguel, quem? Trata o povo com homens? Com homens? Uma vez, sei não Com o povo Meu pai foi despedido com o povo E ele reivindicou meu pai em sessenta e quatro, eu tinha dois anos Aí, ó Eu tinha dois anos É assim que tem que tratar o povo Minha mãe, minha avó, mulherada Com minha mãe, com minha mãe Com minha irmã de quatro anos A imprensa que é foto é dos meus hematomas Que recebiam as fotos do governador Vocês querem foto? Gente, eu tenho aí as fotos dos hematomas Miguel Arraz recebia Recebia o povo Não, não sei, mano Fazia a filha aqui e a filha aqui É um ponto de honra O imperador do Pedro II também Porque eu já vi Eu já vi Eu estou aqui Porque nós só seremos recebidos com a comitiva que veio caminhando de Petrolina Uhuuu Para que não exista mal entendido E dizer que fomos recebidos pelo governador Não fomos recebidos pelo governador Paulo Câmara E permaneceremos aqui aguardando o governador Paulo Câmara receber a comitiva que veio caminhando de Petrolina Eu acho bom deixar isso bem claro Porque essa é uma luta que tem somado forças políticas em todos os estados Somos de partidos distintos, mas defendemos os mesmos princípios Por isso estamos aqui hoje Para que a justiça seja feita Para que essa comitiva seja recebida Obrigado pessoal Pessoal boa tarde A nossa reportagem O momento se encontra aqui na cidade do Recife Em frente ao Palácio das Princesas Nós viemos aqui acompanhando E levar as informações A você que está aí do outro lado Sobre o caso da menina Beatriz Que foi assassinada em Petrolina E os pais vieram Junto com sua comitiva Desde Petrolina Até a cidade do Recife A busca de justiça Nós estamos aqui com a deputada Estadual Lúcia Amorim Que vai levar algumas informações a vocês Sobre o apoio que ela está dando aqui A mãe da menina Beatriz E toda a sua equipe Boa tarde Boa tarde, Roberto Pereira Boa tarde a todos que fazem o Recife É muito bom Estar levando a informação A boa informação Às sessões E isso nesse movimento Na realidade Desde quando aconteceu o fato Que tanto Odaci como eu A gente vem conseguindo Acompanhado Não é? A gente sabe que teve Esses percalços todos E hoje a gente volta de novo Aqui ao Palácio Onde a mãe Beatriz Pede a federalização do caso Então estamos aguardando aqui Esse aguardar Recebido pelo governador Para que a gente possa conversar sobre isso Mas de acordo com a reportagem que a gente viu ontem dele Ele está sendo a favor dessa federalização E é mais do que é justo Porque o que se quer realmente É que esse caso seja ligado Você imagine que você tem um caso Hoje Beatriz Viva Beatriz teria hoje 13 a 14 anos São 7 anos que se vão aí E essa inquietação Onde não se vê realmente a resolutividade O que os pais querem é isso Então a gente aqui apoia Enquanto casa legislativa Enquanto a casa do povo pernambucano Estamos aqui para dar todo o apoio E também como mãe Principalmente como mãe Eu estou vendo aqui um barulho De certa forma Divido a Segundo aqui informações do pessoal Da equipe que vieram acompanhando O Lucinha Mota Disse que o governador Só quer atender o advogado O pai e a mãe da menina Beatriz E os demais Então o Lucinha falou Que só entram né Com os demais Por a sua equipe Que vieram com ela Que não é justo O que a senhora acha sobre essa situação Veja só É um diálogo Que está se abrindo aí Para conversar sobre isso Eu creio que logo logo Tudo isso vai ser resolvido O que eles querem É ser ouvido Com toda a comissão E que a mãe Lucinha Mota Acha injusta Que ela saiu com a equipe De sete pessoas Ela quer que realmente O governador receba essa equipe Nós parlamentares Que estamos aqui A gente já cedeu Por causa até a vaga De dizer Não se precisar A gente não entra A gente realmente A comissão E o que a gente quer ver É a solução do caso E quanto mais cedo melhor Porque o que a gente vê É as pessoas muito cansadas Por vir acompanhando esse caso A própria mãe Essas próprias pessoas Que vem aqui E aí E aí